Pai, eu quero te amar, pegar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a te render glória, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando lutas virem me derrubar, firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte Adorarei a ti eu canto glória, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços E toda minha alma deseja te E junto dos anos cantarei Tu és santo, tu és exaltado Aleluia 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 Eu contarei Tu és santo, tu és exaltado Aleluia 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 Aleluia